Então, a anestesia, ela compreende vários eventos proporcionados por um médico especializado, que compõem a inconsciência, o controle de reflexos, a analgesia e a imobilidade, para que haja condições de transcorrer ao passamento cirúrgico dentro da mais absoluta segurança e normalidade. Estar ali como garantir a segurança do paciente, do ponto de vista da questão clínica, da questão médica do paciente. Afinal, não é só o ato de anestesiar, de botar o paciente numa situação na qual ele vai poder ser operado. E sim, a gente conseguir fazer tudo isso com a segurança, do ponto de vista clínico, para que o paciente passe todo esse período do transoperatório sem nenhum risco a mais para a sua saúde, para a sua integridade física. É fornecer uma experiência única para cada paciente, individualizar cada procedimento, entender os medos, entender cada particularidade, cada doença que o paciente tem e fornecer para ele a melhor experiência possível. O que é isso? É um dormir e um acordar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Eu diria que ela está cada vez mais evoluindo e se encaminhando para o ponto de vista eletrônico. Antigamente existia apenas com o dedo no pulso e, no máximo, um aparelho de cardoscopia para acompanhar a evolução do coração, os batimentos cardíacos. Hoje a gente consegue até avaliar a evolução da atividade cerebral do paciente. Hoje em dia nós temos vários tipos de anestesia. A escolha dessa técnica é baseada, na verdade, no que se está pensando em propor de tratamento cirúrgico para o paciente. Eventualmente, até cirurgias muito simples, como uma retirada de sinal, não envolve o uso do cuidado do anestesista. Isso é só uma anestesia local. Quando a gente começa a ter procedimentos de maior porte, no qual a gente precisa até, muitas vezes, de uma inconsciência, de uma sedação do paciente ou de um nível anestésico mais profundo, aí, obviamente, isso é necessário através do profissional que entende tudo sobre a anestesia, no caso, o anestesiologista. Cada procedimento tem um tipo de anestesia indicado e de acordo com aquele paciente também. Esses são os critérios que a gente leva em consideração. Normalmente, o que a gente faz aqui é um consenso da forma como cada um trabalha melhor, inclusive até para que hajam resultados melhores, resultados bons. Sempre uma curiosidade, né? Quanto tempo vai demorar para melhorar? Os fármacos que a gente usa atualmente, eles são imediatos. Acaba a anestesia, ele acaba o efeito dele. Ainda na sala de recuperação, pode ter um pouco de tortura, um pouquinho de sono, mas o paciente vai sair do hospital plenamente recuperado. Uma anestesia no qual envolva só uma anestesia geral, dependendo dos fármacos utilizados, pode-se conseguir até uma recuperação ultra rápida de 10, 15 minutos para que o paciente recobre a consciência. Ao mesmo tempo, eu posso utilizar a mesma anestesia geral com fármacos de efeito mais prolongado, que façam com que o paciente acorde só uma hora, duas horas depois, né? Já as sedações são utilizadas em medicações que têm um efeito ultra curto. Então, se consegue dar uma previsão de recuperação mais rápida. Então, isso vai variar também de acordo com o tempo de duração do procedimento e com a necessidade dessas medicações utilizadas, como também do tipo de medicação utilizado em cada paciente. Então, são muitas variáveis, mas certamente o anestesista, na hora que estiver fazendo toda essa programação do que ele vai utilizar no paciente, ele também vai poder dar essa ideia se o paciente perguntar ali instantes antes de dormir. O interessante é fazer uma avaliação pré-anestésica, conversar com o anestesista para que ele sane todas as dúvidas referentes ao procedimento que o paciente vai se submeter. Dúvidas em relação a jejum, dúvidas em relação a riscos, dúvidas sobre o que vai ser feito da anestesia ou da própria cirurgia com o paciente. Então, é uma conversa sucinta, mas que pode clarear muito o pensamento e diminuir muita ansiedade do paciente no preparatório imediato. Claro que nós temos a questão histórica de que antigamente, por ser uma especialidade muito nova, antigamente a anestesia significava risco de vida demasiado para o paciente, principalmente antes de 1950, 1940. Não era tão evoluída, não era tão eficaz ou tão precisa quanto é hoje. Hoje nós temos recursos, inclusive de manejo do paciente no preparatório, que não existia há 10 anos atrás. Muitos deles, inclusive, presentes aqui no Blanc. Então, hoje em dia, você tem uma anestesia mais segura, mais voltada para a segurança do paciente, com o conforto do paciente e com menos efeitos adversos. E isso vem de geração em geração como uma fama, mas, obviamente, nos últimos tempos tem mudado bastante, né? A segunda situação, acho que requer, assim, uma atenção do anestesista quando conversa com o paciente para desmistificar ou até mesmo para esclarecer o que pode estar acontecendo, é que todo paciente, ou a sua maioria dos pacientes, tem medo daquela situação de não estar no controle da situação. Como a anestesia, muitas vezes, requer tu tirar a consciência do paciente, o paciente estar num estado que ele não tem, digamos assim, o controle sobre a sua situação. Ele não tem noção do que está acontecendo, não tem consciência e ele não tem noção do que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes isso também pode ser uma causa de medo entre os pacientes, né? E receio dessa situação, desse período transoperatório de estar inconsciente.